Encontrado no deserto do Gobi, na China e no Nordeste da África, o gerboa é um pequeno roedor com orelhas longas, um rabo comprido e saltitante como um canguru. Possui hábitos noturnos, provavelmente para evitar o calor do deserto, se alimentando de sementes e pequenos insetos, de onde consegue toda a água que seu corpo precisa. Além das patas traseiras, outra estrutura vital no corpo desse roedor é a sua cauda. Sem ela, ele não conseguiria manter o equilíbrio nem mudar rapidamente de direção enquanto tenta escapar de seus predadores, que normalmente são aves de rapina.